É o que acabou de começar, para o João Flutão. Vou fazer esse jogo para o reino. Mais um gol de defesa aqui. Shinya Nakamura! Shinya Nakamura! Fernando Imapuco! Fernando Imapuco! Do que acaba? Vamos lá, vamos lá. Sator Alivano, Toshihiko, Ceya, Toshihiko, Ceya, O que é isso? P. Hiroshi Hosawa Sanchu... Mas a gente vai ouvir Aito Vesa... Aito aqui, Takahiro Ishimizu Ta... Fai Ito Nyeugura So... Takahiro Ishimizu Ta... Louvišaka madeu, kô se kudasai... Fernando Imafuku... Louvišaka madeu, kô se kudasai O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é?